Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. O notebook, as duas varas de anzol e os dois celulares. Aonde as cores? A praça da bandeira. Tu vendeu lá, foi? Você vendeu? Vendeu lá. E quanto foi que meu filho vendeu, quanto foi? Dois anos, dois anos. O que é que tem lá? Dois notebooks? Não, só um notebook. E o celular? Dois? O celular, não sei não. Ele estava fazendo um serviço para mim, aí eu saia para trabalhar e chegava depois que ele saísse, né? Aí eu dizia, ó, está aqui, vem aqui a chave, aqui a chave, quando você terminar, você tranca o portão e bota a chave no carteiro. Por duas vezes ele fez pagando, né? Ele fez duas vezes e não tinha sumido nada? Não tinha sumido nada. Aí quando ele foi na terceira vez, aí os notebooks apareceu e as cores, a minha mulher disse, foi o pessoal que estava fazendo o serviço. Minha filha não pode ter sido. Quando você chegou a casa, estava fechado, ele não estava. O senhor confiou nele, né? Confiei. Foi o que ele levou do senhor? Foi um notebook, Toshiba, levou um celular, duas varas de pescar com rolete, né? E um despeito de açacar. Mas agora vai acompanhar que os policiais agora vão fazer o cerco ali na Praça da Bandeira para tentar capturar o indivíduo. O receptador aí, a gente vai acompanhar. Aí os policiais agora chegam no local onde o receptador foi comprado o notebook. Aí o notebook aí, ó. Tu tá com o dinheiro que tu comprou esse notebook? Não, comprei semana passada. Pagou quanto? Paguei 3 reais. O notebook é do... Ó, rapaz. Do advogado. Tá rastreado. Esse daí? Foi rastreado, viu? Aí tu tá sendo preso por receptação, roubo. Esse material aqui tudo é suspeito de... Quem? De crime. De roubo e de fogo. É, o indivíduo que comprou o notebook, segundo ele, comprou por 200 reais. Que é do cidadão. Da qual se encontra já na terceira delegacia. Daqui... Daqui a gente vai conduzir só para a terceira delegacia. Repórter 10. Oferecimento. Sete segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. A CIDADE NO BRASIL